Olá, eu sou Viviane Mello de Mendonça, sou professora da Universidade Federal de São Carlos e estou no Departamento de Ciências Humanas e Educação do Campus Sorocaba. Sou psicóloga e doutora em Educação e tenho desenvolvido pesquisas em estudos de gênero e sexualidades, também tenho pesquisado alguns temas como memória social, heteronormatividade, educação, corpo e suas relações com as tecnologias, ciência, arte e cultura. No momento eu estou no programa de pós-graduação em estudos da condição humana e no programa de pós-graduação em educação da UFSCar. Eu me lembro que desde criança fui curiosa e ficava maravilhada com as descobertas e invenções de cientistas das mais diversas áreas. Quis ser cientista, produzir conhecimento, ser professora universitária e tracei toda a minha trajetória de vida neste sentido. E eu estou aqui agora. Mas um dos primeiros questionamentos que sempre me fazia era quem são as mulheres cientistas? Onde elas estão? Porque eu lia só sobre homens e suas descobertas. Quem são as mulheres cientistas? Isso me intrigava bastante. Às vezes sentia que este mundo da ciência não era o meu lugar. E aí percebi que a representatividade importa para as meninas e mulheres que desejam ser cientistas. Portanto, a tarefa é conhecer e tornar conhecidas quem são as mulheres pioneiras que, apesar de todos os preconceitos, discriminações e assédios, produziram contribuições importantes para a ciência. São mulheres que ficaram esquecidas na história da ciência. O trabalho nosso é torná-las conhecidas, não só as do passado, mas as mulheres cientistas de hoje, suas pesquisas e suas contribuições à ciência. É preciso ainda reconhecer dentre estas mulheres em nosso país as mulheres negras, indígenas, lésbicas, trans e travestis que fazem ciência. O compromisso social e ético da ciência para uma sociedade democrática e justa depende também disso. Eu termino com um recado para as meninas que querem ser cientistas. A luta é grande e difícil, mas é coletiva, portanto não desistam. Vamos mudar esta história.